O acidente ocorreu no trecho urbano da BR-364 em Vilhena, envolvendo um veículo Toyota Corolla que capotou e ficou com os pneus virados para cima às margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal foi rapidamente acionada e se deslocou até o local para controlar o tráfego e investigar um incidente. O corpo de bombeiros, no entanto, não foi chamado, uma vez que não houve registro de feridos graves. O motorista que viajava sozinho para Cuiabá perdeu o controle do carro. Apesar da gravidade do capotamento, o condutor saiu praticamente ileso, sofrendo apenas escoriações leves. O veículo com placas de Comodoro pode indicar que o motorista reside na cidade. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades e não há informações sobre fatores externos, como falhas mecânicas, que possam ter contribuído para a perda de controle do veículo. Legenda Adriana Zanotto